. Espero que tenham aproveitado bem a pausa, que tenham ingerido líquidos e que tenham aproveitado para ponderar por um instante no nosso reflexo na água. Entramos agora no território líquido. O título desta secção do encontro suscita por si só uma curiosidade que esperamos se concretize, e eu acredito que é isso que vai acontecer depois deste fim de semana, numa maior consciência da dimensão real de Portugal. E acredito que esta possa ser uma das marcas deste encontro. A noção de que Portugal é mais mar do que terra. Na história passada sempre foi assim, e provavelmente na história futura também o será, essa história que estamos a escrever e a descrever a partir de agora. Há uma imensa região do país que exige ser encarada, de facto, como decisiva. Ela é, de resto, considerada um dos locais de esperança, hope spots, como menciona Sylvia Earle, que vamos ouvir amanhã, na conferência final com John Kerry. Estou a falar dos Açores. Os Açores são um hope spot. Eu vou, daqui a poucos minutos, é o tempo de chegar daqui até ao auditório Mar da Palha, no Oceanário. Vou moderar um debate com três pessoas que são dos Açores, que amam os Açores de uma forma verdadeiramente apaixonada, que conhecem os Açores acima e abaixo do nível das águas, e que são testemunhas da enorme riqueza e da fascinante diversidade dos Açores, dos perigos que correm e de todos os desafios de que todos os portugueses devem e podem beneficiar, assim que tenham consciência disso. E é esse o exercício que vai ter lugar, então, no auditório do Mar da Palha. Aqui, território líquido. Nós estamos habituados a... Território é algo que é tudo menos líquido, não é? É sólido. E faz parte do mesmo conjunto de ideias que queremos suscitar para o debate. A moderadora do debate que vai ter lugar aqui é a Luisa Schmidt. É uma pioneira do debate público sobre a sustentabilidade e o ambiente em Portugal. Ela vai fazer a apresentação mais detalhada dos participantes, que peço para se juntarem a nós, aqui no palco. É o professor Virgado Surmanho Marcos, um dos nomes da defesa do ambiente em Portugal, e conselheiro especial da Fundação Oceano Azul. Tiago Pita e Cunha, Administrador Executivo da Fundação Oceano Azul. E Catarina Albuquerque. A Presidenta Executiva... Eu perco aqui só uns segundos para chamar a atenção para... Catarina Albuquerque é a Presidenta Executiva de uma organização que merece ser mais conhecida do que tem sido até agora. É a Sanitation and Water for All. Trata-se de uma parceria estabelecida entre as Nações Unidas, ONGs e governos de todo o mundo, para proteger e melhorar o acesso à água. A qualidade da água. Superar as dificuldades de quem é pobre em água. Este conceito de pobreza da água é algo que existe, e é uma realidade para muitas pessoas em todo o mundo. E para isso é preciso melhorar as condições de higiene e de saneamento em muitos, muitos locais do planeta, com vista a atingir as metas para o desenvolvimento sustentável definidas pelas Nações Unidas. Deixo-vos, portanto, com o painel de oradores e com a Luísa Schmidt para o território líquido. Quem tiver essa vontade pode dirigir-se para o Auditório Mar da Palha. Muito boa tarde. É um grande prazer estar aqui, nesta tarde, neste sítio, nesta organização, neste debate. E vamos dar agora início ao painel, cujo título Território Líquido pode parecer de uma grande vastidão. O território líquido vai desde a composição do nosso próprio corpo até ao fundo do mar, desde as calotes polares até as cabeceiras dos rios. A água é, ao mesmo tempo, vital, omnipresente, instável, problemática, fonte de guerras e de cooperação. Em suma, uma espécie de nexo total de todos os problemas com que a nossa condição humana hoje se confronta. Portanto, a água é, de facto, dos mais prementes problemas às escalas todas, local, nacional, global. E neste painel vamos ter três perspectivas a serem desenvolvidas pelas três pessoas certas para connosco refletir sobre um tema tão vital e tão decisivo. e começo por apresentar os oradores. Catarina Albuquerque, jurista, foi diretora... Já foi apresentada, mas mesmo assim vou dizer algumas coisas. Ela foi diretora da Sanitation and Water for All, uma parceria global das Nações Unidas, de que se tornou agora a CEO em 2018. E foi a primeira relatora especial das Nações Unidas para o direito à água potável e ao saneamento. E, portanto, traz a sua importante experiência mundial de reconhecimento da água como um dos direitos humanos fundamentais, que, aliás, ela ajudou a consagrar e a sua tradução em termos de capacidade prática de acesso à água potável pelas populações. E, digamos que num mundo onde já se adquirem até direitos sobre grandes reservas de água, pronunciando disputas que esperamos que a dignidade humana possa evitar, a experiência de Catarina Albuquerque vai ser seguramente muito enriquecedora neste debate. Passo ao Viriato Sorbanho Marques, professor catedrático, meu colega da Universidade de Lisboa, membro da Academia das Ciências, membro da Academia da Marinha, não sabia e fiquei muito entusiasmada com isso. E tenho um vasto currículo em publicações de todo o género, desde os artigos de grande divulgação nos jornais e revistas, até artigos científicos, livros, nas áreas da filosofia, ambiente e a União Europeia. E é também um conselheiro especial da Fundação Oceano Azul. O Viriato traz consigo uma longa e profunda experiência de reflexão humanista sobre o dualismo natureza-sociedade. E, nesse sentido, a água parece ser um assunto nevrálgico, ao espelho do qual o pensamento do Viriato Sorbanho Marques tem desenvolvido, que o que o Viriato tem desenvolvido pode ser debatido e assim estimular uma ação mais lúcida e decidida para a mudança necessária de modo a ver planeta com futuro. E, por fim, o Tiago Pita Cunha é administrador executivo da Fundação Oceano Azul e tem trabalhado, e muito, na área das políticas do oceano, em Portugal, na União Europeia, nas Nações Unidas, e da importância estratégica dos assuntos marítimos tanto à escala nacional como à escala europeia. Portanto, o Tiago, cujo trajeto de pensamento e ação lhe mereceu a vasta responsabilidade de pôr o país a merecer o seu mar, não é? E virá falar-nos sobre a mudança de paradigma económico como necessidade absoluta para o futuro do planeta e do grande desafio da descarbonização, até porque em nenhum lugar tanto como no mar a crise climática se revela em todas as suas assustadoras dimensões. E, portanto, passo já a palavra à Catarina Albuquerque, que vem em primeiro lugar no nosso programa. Isto não é Ladies First. Obrigada, Luísa, e obrigada pelo convite que me dirigiram para estar aqui hoje presente. Bem, então eu venho aqui falar sobre a água como direito humano. Podem-me perguntar, podem-se estar a perguntar, mas que história é esta? Estarmos aqui em 2019 e falar da água como direito humano como se fosse uma coisa muito especial. É uma coisa muito especial. Até 2010, há menos de 10 anos, a água, como a Luísa referiu, não era consagrada a nível internacional como direito humano. Algumas legislações nacionais eram, mas, Declaração Universal de Direitos Humanos, da qual certamente todos ouviram falar, e outros tratados internacionais não referiam a água como direito humano. Se calhar porque achavam que quem negociou naquela altura achou que era uma coisa óbvia, não é? É uma coisa óbvia haver água. Se calhar quem negociou não era pobre. Se calhar quem negociou era de um país que não sofria com escassez de água. Resumindo e concluindo, a água não foi consagrada como direito. E o que quer dizer a água ser consagrada como direito, como foi pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2010? Não é só o simbolismo, eu acho que a parte simbólica obviamente que é muito importante, mas tem que ver com o nosso empoderamento de nós todos. A partir do momento em que a água é reconhecida como direito, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu receber ou não receber água, não se trata de uma questão de boa vontade de ninguém. também trata-se de uma obrigação jurídica dos Estados, no sentido de realizarem uma obrigação internacional. Apesar do direito ter sido consagrado ou reconhecido em 2010, há muito por fazer. E eu lembro-me perfeitamente do dia, acho que foi dia 28 de julho de 2010, que telefonaram-me aos jornalistas a perguntar se eu agora estava contente. E a pessoa vê o copo meio cheio, meio vazio. É importante o reconhecimento, porque é um sinal de vontade política de Estados Membros das Nações Unidas para que se resolvam e se atacam os problemas relativos à água e saneamento. Mas por outro lado, lá por estar inscrito num papelinho, as pessoas que eu andei a conhecer por esse mundo fora, que não tinha água, não passaram a ter. Qual é a situação hoje em dia? Temos cerca de 2 mil milhões de pessoas que não têm acesso à água potável no mundo inteiro. Temos 4 mil milhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento. Temos 3 mil milhões de pessoas que... Vai-lhes parecer isto uma coisa estranha ao que eu vou agora referir. Não têm uma instalação em casa ou perto de casa, ou na escola ou no hospital, com água para lavar as mãos, com água e sabão para lavar as mãos. E sabem, porque quem é pai ou mãe ou avô diz isso aos miúdos, depois de irem à casa de banho, antes de irem à mesa, lavem as mãos. Portanto, é esta a situação que nós temos. Quais são os dois grandes desafios? Eu acho que um dos desafios são as desigualdades. O facto de não haver um país à face da terra onde não haja uma camada da população que não tem acesso. Eu fui visitar migrantes nos Estados Unidos, ou pessoas desempregadas em Detroit, que não tinham dinheiro para pagar a água, era-lhes cortada a água e não coziam arroz, porque diziam arroz faz perder muita água porque se evapora, portanto, nós não cozemos arroz. Isto nos Estados Unidos. Ou pessoas que eu conheci, miúdas que eu conheci no campo de refugiados de Al-Zatar e na fronteira com a Síria, que me diziam não tenho água, não tenho saneamento, não tenho acesso a penses higiênicos, não vou à escola quando estou com o período. E muitas miúdas à face da terra passam uma semana por mês em casa porque não têm forma de gerir a menstruação. Portanto, este tema todo das desigualdades, das pessoas mais invisíveis, que não têm a voz na sociedade, é um tema, na minha opinião, muito permente. Na antiga agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, o tema da igualdade ou das desigualdades não estava tão na linha da frente. Agora, felizmente, está, acho que o secretário-geral das Nações Unidas tem sido também um fervoroso combatente pela eliminação das desigualdades. Portanto, para mim, problema A. Problema B, e a Luísa referiu um bocadinho toda a questão da sustentabilidade. E eu digo, já me criticaram por dizer isso porque acharam que eu era um bocado infantil, mas eu vou dizer na mesma. Nós bebemos, a água que temos disponível hoje na terra é a mesma água que estava disponível na terra no tempo dos dinossauros. Só que havia menos dinossauros do que pessoas. Os dinossauros não tinham máquina de lavar pratos, não tinham campo de golfe, não tinham hotéis, etc. O que é que isto quer dizer? Temos a mesma quantidade de água a ser dividida por muito mais gente e gente com maus hábitos. Gente que toma banhos de imersão, gente que se farta de comprar roupa, que não pensa na pegada hídrica, não é? Na quantidade de litros de água que são necessários para beber uma bica. Quem é que já bebeu uma bica hoje? Eu já bebi três. Para produzir uma bica são necessários 140 litros de água. Portanto, temos que pensar na maneira como vivemos, temos que ter em linha de conta não só a água para escovar os dentes e a água para beber e cozinhar, mas também a água que está escondida na roupa que vestimos, na comida que comemos, nos computadores que compramos e nos carros. Portanto, eu diria... Eu não sei se é suposto eu calar-me. Ainda tem dois minutos. Eu quando for para calar eu digo. Pronto. Então, eu queria dizer que acho que estes são os dois grandes desafios. Há um desafio em termos de sustentabilidade, está ligado com a sustentabilidade e também está ligado com a questão das desigualdades, que é o tema da disponibilidade de recursos. E muitas vezes eu acho que isto é uma falsa questão. Devíamos hoje em dia estar a investir o triplo do que estamos a gastar em água e saneamento no mundo inteiro. Portanto, temos muito que andar, mas também o dinheiro que estamos a usar está a ser mal investido. Vou-vos dar um exemplo. Nós temos cidades em que há pessoas que têm dinheiro para pagar a conta de água e eu irrito-me muito com o populismo que às vezes reina, não só no nosso país como noutros países, quando há pessoas que dizem, por exemplo, nas campanhas eleitorais autárquicas, dizem um dos meus cavalos de batalha é que a água seja gratuita. Errado. Errado. Se é gratuita, nós não damos valor. Eu não acho, eu não acho que se devam excluir do acesso à água pessoas que não têm dinheiro. E vi muita gente, preço muito fora, a ter que fazer escolhas impossíveis entre pagar a conta da farmácia ou pagar a conta da água. Eu não sou apologista disto, como podem imaginar. Agora, o que eu acho é que há quem pode pagar a água e deve pagar a água. A água é cara. O tratamento da água é caro. Trazer-nos a água até casa é caro. Nós devemos pagar pela água e devemos pagar um preço sério e não um preço político pela água. Quem pode, faço-me entender. E o dinheiro que sobrar, o dinheiro que se fizer do abastecimento da água, pode ser investido para nos assegurarmos que pessoas em bairros de lata, em zonas periurbanas, em zonas rurais mais remotas, possam ter acesso a este direito fundamental. Uma coisa que também é importante... E agora para acabar? Vou acabar. Uma coisa agora que é importante dizer é que quando o direito humano à água foi reconhecido no Economist, vinha um artigo a dizer isto agora, que o direito foi reconhecido, vai ser muito pior. Direito põe-se toda a gente a gastar à farta. Não. O direito humano à água só nos dá acesso direito à água indispensável para a nossa higiene pessoal e doméstica para comer e para cozinhar. O que é que isto quer dizer? Não há direito humano à água da piscina. E também o que eu queria dizer é que a água que nós bemos e a água que nós usamos é menos de 10% do total da água doce existente do mundo. Os grandes consumidores quem são? Sabem? A agricultura. A agricultura, 70%. Obrigada. 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 Obrigada, Luísa. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de abordar o tema da água no âmbito do tema mais geral deste nosso encontro, o futuro do planeta. Porque eu penso que este próprio título merece uma reflexão. A ideia de que o planeta pode ser tratado como uma criatura, com uma cronologia, com uma biografia, com um percurso, é uma ideia relativamente recente. Há menos de 300 anos, o Alfonso de Vignolo, que era um membro da Academia das Ciências de Berlim, escreveu, depois de uma vida de investigação, escreveu um livro intitulado Cronologia da História Santa, publicado em 1738, em que ele asseverava, depois de muita reflexão, eu era matemático, depois de muita reflexão sobre o Antigo Testamento, que a Terra tinha 6.984 anos. Portanto, nem mais nem menos. E, nessa altura, de facto, a Terra era a condição de possibilidade da vida de todas as criaturas. Nunca a questão de que a Terra poderia ter um fim, a não ser do ponto de vista teológico, se colocava. Curiosamente, também no século XVIII, nós já temos outros autores, enfim, mais cientistas próximos, digamos, da nossa concepção contemporânea de cientistas, como é o caso do Buffon ou de Kant, que avançam com cronologias completamente diferentes. O Buffon falava em 74 mil anos, o Kant falava em centenas de milhões de anos para o cosmos e a Terra incluída. Qual é a novidade? Qual é a novidade que nós temos em 2019, que temos desde, pelo menos, meados do século XX, quando a crise ambiental entrou na nossa agenda? A novidade é que, pela primeira vez, nós temos o encontro de duas temporalidades diferentes. Ou seja, temos o encontro de uma temporalidade da Terra, que se mede em milhões e milhões de anos, centenas de milhões de anos, e a temporalidade da vida individual. A nossa temporalidade humana, que se mede em décadas. E isto, de facto, é o aspecto novo. E é um aspecto paradoxal, porque, por um lado, eu penso que nós temos aqui, aliás, vivemos numa época paradoxal, por um lado, nós temos uma vertente que aproxima estas duas temporalidades, da Terra, do cosmos e do homem, através da perspectiva da responsabilidade. É o caso, por exemplo, da ideia de que, da proposta que foi feita pelo Stormer e pelo Crutzen, de considerarmos, dois cientistas, considerarmos que estamos numa nova época geológica, o antropocénico. Isto não só corresponde, de facto, à tradução do impacto como força plástica transformadora que a humanidade tem no planeta em todos os domínios, da litosfera à criosfera, a atmosfera à hidrosfera, a biosfera. Nós estamos a deixar marcas que vão durar séculos, milhares, milhões de anos. Mas também existe, no folclore cultural, também existem coisas extraordinárias, até com uma chancela aparentemente científica. Por exemplo, o biogerontologista Aubrey de Grey, britânico, publicou, em 2007, um livro chamado Acabar com o Envelhecimento, em que ele dizia que não existe nenhum obstáculo que a vida humana possa durar mil anos. A única questão fundamental é em que planeta é que vamos durar mil anos. Neste provavelmente não é. Esta era a primeira observação. A segunda observação, especificamente sobre a água, é o seguinte. Há um projeto que está a ser desenvolvido desde 2009 chamado Fronteiras Planetárias ou Limites Planetários, que criou uma espécie de painel de controle, com cores, em que nós podemos analisar a evolução de nove macrodomínios, digamos assim, da nossa habitação da Terra. E depois aquilo tem os semáforos, tem cores, não é? Tem o verde, o amarelo e o vermelho. A água está lá. Está lá e está a dois títulos. Está a acidificação dos oceanos e está o uso da água potável. O que é que nós verificamos? O que nós verificamos é que, quando nós aprofundamos o estudo sobre a água, percebemos o quê? Percebemos os limites da nossa própria representação científica. Por exemplo, a acidificação dos oceanos tem tudo a ver com a forma como nós estamos a alterar a química da atmosfera, através das emissões dos gases de estufa. Portanto, os oceanos mudam o seu pH. Por quê? Porque absorvem o carbono. E esse processo altera, obriga a que o pH se altere no sentido da acidificação. Ou seja, nós muitas vezes temos um enorme defeito que acontece. Muitas vezes os académicos criticam os políticos. Eles pensam só no seu ministério, não é? Mas acontece exatamente o mesmo na academia. Só nos preocupamos com os objetos que estudamos e nos quais fazemos carreira, não é? E, portanto, um especialista sobre a água é alguém que percebe que o que está em causa também na água é a medíocre representação do mundo, não é? Terceira questão. São quatro? Já estou na terceira. E andar. Que representação do mundo é essa? Eu julgo que a representação do mundo é, ao mesmo tempo, a causa do imenso sucesso, que em muitos aspectos, nos últimos 300 anos a humanidade teve, um imenso sucesso que se volta, muitas vezes, contra nós de muitas formas, não é? E, evidentemente, tem as vantagens do conforto, mas tem também as desvantagens de que o conforto tem um grande problema. É contraintuitivo. Nós estamos a falar sobre o futuro do planeta Terra, sobre riscos ontológicos, ambientais, climáticos, e estamos a falar a partir de uma civilização extremamente confortável, e, aliás, temos nesta conferência sinais óbvios de conforto e de cuidado com as pessoas, não é? Ora, por isso eu penso que nós temos de ter a coragem de perceber que uma das dificuldades fundamentais para mudarmos, digamos assim, o curso do tempo e do presente e do futuro é de percebermos que as causas, digamos assim, que nos conduziram a aspectos que podemos considerar parcialmente positivos são também causas que nos impedem de fazer as rupturas que seriam fundamentais. E eu gosto de concretizar de alguma... Eu propus aqui há uns anos num texto, em alternativa ao antropocénico, uma outra datação, não é? Que é, justamente, a ideia de que vivemos na época da utopia. Utopia sim. Isto foi numa conferência internacional. O que é que quer dizer isto, a utopia sim? Isto quer dizer o seguinte. Significa que, na verdade, nós, a humanidade, realizou, nos últimos 400, 300 anos, realizou uma utopia que era perfeitamente longínqua. Se nós pensarmos no Kepler, no Descartes, no Galileu, se eles fossem transportados, eles que são os pais da nossa ciência contemporânea, da nossa tecnociência, se eles fossem transportados ao nosso presente, eles pensariam, mas isto é muito mais do que nós poderíamos desejar. Muito mais. O grande problema, no fundo, é que nós conseguimos construir essa utopia na base de uma disciplina de pensamento e de ação. E essa disciplina de pensamento e de ação é duríssima. Condiciona-nos no pensamento e na ação. Funciona como uma espécie de um etos de combate. Um etos militar. E o problema é que ela criou uma inércia à qual nós estamos agarrados neste momento. Eu gostaria só muito rapidamente de identificar alguns aspectos. É mesmo que são isso? Sim, sim. Muito rapidamente. Um aspecto fundamental desta utopia scene é a tecnociência. O pensamento utópico já vem da antiguidade. A República do Platão é uma obra utópica. Mas há uma diferença fundamental. É que a utopia moderna é tecnológica. Ou seja, os antigos queriam mudar o nosso comportamento através da ética. e nós mudamos a relação com o mundo através da tecnologia. Muito mais simples. Muito mais eficaz. E vemos os resultados. Porque é ética interna. Ninguém consegue. Não há instrumentos para medir o bom coração ou a boa vontade. Outro aspecto também extremamente importante. O aspecto final. Sim, sim. O método de trabalho. Ou seja, para conseguir realizar um programa tecnológico nós tivemos que aprender a fazer várias coisas. Primeiro, desencantar o mundo. É uma expressão do Max Weber. O mundo pode ser reduzido a um conjunto de procedimentos que são quantificáveis e que são racionais. Era o conceito de racionalização. A focagem. Para resolver um problema com sucesso temos que focar um objeto e temos que ignorar o que está à sua volta e trabalhar intensamente sobre ele. Especialização. Temos que acumular a informação total sobre esse assunto. Sobre esse foco. A divisão do trabalho. A divisão do trabalho foi iniciada na ciência muito antes na cadeia de produção fabril. Muito antes. O Francis Bacon em 1624 já falava na Academia das Ciências como um processo de divisão do trabalho. E termino já. E depois, o sucesso dos resultados avaliado através de uma métrica muito precisa. Qualquer economista aqui na sala sabe o que isso significa. Uma métrica. Qualquer economista público ou privado. O produto interno bruto, por exemplo. O crescimento anual, etc. E isto é um problema. Como eu tentarei provar no segundo round, se tiver oportunidade. Obrigada. Obrigada. Tiago, por ter cunha. Obrigado, Luísa. Bom, eu vou falar um pouco sobre a natureza e a economia. Mas, para isso, gostaria só de marcar um ponto de partida de alguma maneira. Dar dois dados sobre o planeta em geral ou sobre a vida da natureza do planeta e dar também dois dados sobre os oceanos. Relativamente ao planeta, nós vimos aqui na apresentação anterior que desde 1970, ou seja, desde há 50 anos, a vida animal no planeta diminuiu 60%. Nós sabemos também que hoje a biomassa de mamíferos conta com 40%, quase 40% de seres humanos. portanto, nós já somos quase metade da biomassa dos mamíferos do planeta. Isto significa, de facto, que um dos problemas tem sido a diminuição da biomassa natural, daquelas espécies que não nos são úteis, que não têm um utilitarismo para as nossas sociedades, para as nossas economias e que, portanto, acabam por deixar de conseguir prevalecer pela diminuição dos seus ecossistemas, pela diminuição dos seus habitats. Nos oceanos, temos um problema grave também de biomassa, de redução de biomassa, sabemos isso, que é afetada mais ainda no que diz respeito aos animais na cadeia trófica nos predadores, ao nível dos predadores. E temos, portanto, uma enorme escassez, digamos assim, de proteína animal no oceano, que se vai agravando nestes últimos 50 anos. Uma boa parte dessa é a tal diminuição de 60% de vida animal. e temos um aumento enorme da temperatura da água. 90% do excesso de calor gerado pelo aquecimento global é absorvido pelos oceanos. Isto é algo que nós, até há muito pouco tempo não falávamos, é algo que nós, há tão pouco tempo quanto a Cimeira de Copenhaga, das alterações climáticas de 2009, era desconhecido em termos de métricas. E, portanto, os problemas dos oceanos parecem ser maiores do que aqueles que nós pensávamos. Portanto, os oceanos são bastante mais complexos enquanto sistema do que a própria atmosfera e, portanto, a nossa ciência é mais diminuta. Não havia nenhum cientista em 2014 que tivesse compreendido que entre 2014 e 2017 20% dos recifes de corais iriam desaparecer como desapareceram. O desaparecimento dos recifes de corais, que está ligado à temperatura da água do mar, é algo que levará ao desaparecimento de cerca de 30% da biodiversidade do mar. Portanto, estamos a falar de 30% da biodiversidade. Temos um problema de biomassa, temos um problema de biodiversidade. E, portanto, sabemos que temos um problema sério para resolver. A questão é porque é que não resolvemos esse problema ou estaremos a resolvê-lo? Eu digo que, se calhar, há aqui um problema, digamos assim, de cariz cultural para os seres humanos terem dificuldade em conseguirem mobilizar-se para resolver problemas desta ordem de grandeza, que, por sua vez, também tem uma tradução depois no nosso sistema económico. O nosso problema de origem cultural é que toda a história do ser humano é uma história de luta contra a natureza. Nós começámos por fugir da natureza, enquanto fugíamos dos lobos e dos leões. Depois, chegamos ali perto, começámos a organizar, começámos a comer carne, começámos a caçar os animais e, antes da Revolução Agrícola, há 10 mil anos atrás, já tínhamos comido a maior parte dos grandes mamíferos, os mastodontes, os mamutes, as preguiças gigantes, a maior parte dos grandes felinos já tinham marchado. Com a Revolução Agrícola, passamos a domesticar a natureza. A seguir, começámos a desviar os cursos dos rios, a secar os pântanos, a cortar as florestas e passamos a explorar a natureza como se ela fosse uma fábrica. Hoje em dia, com o paradigma da tecnologia e vivendo todos nas cidades, como praticamente começamos a viver, divorciámos da natureza. Já não precisamos dela. Consideramos-nos superiores a ela, infalíveis. O problema é que, neste percurso todo, a natureza foi-se exaurindo e, hoje em dia, ela é reduzida. Enquanto na altura nós éramos poucos e a natureza era muita, nós hoje somos muitos e a natureza é pouca. Então a natureza tornou-se mais valiosa. O problema é que nos nossos quadros mentais ela ainda não é valiosa, porque na economia a natureza não tem esse valor. Uma árvore tem valor não quando está em pé, mas quando é cortada para dar madeira. Na natureza, digamos assim, isso é importante. Na análise dos custos-benefícios que nós fazemos, na análise da economia ortodoxa, se a natureza não entra no lado dos custos, os custos são sempre menores e logo os benefícios valem sempre, pelo que fazemos novas áreas de negócio. Ao mesmo tempo, nos benefícios nós também não contamos a natureza. Pode ser que haja uma atividade humana que seja menos rentável do que outras no que é a economia ortodoxa, mas que traga benefícios para os sistemas de suporte da vida no planeta. Mas nós não os contamos na economia. E, por isso, este é, digamos assim, um dos problemas. Eu há pouco referi que, na minha intervenção de abertura, que não haveria soluções fáceis, mas que tínhamos de começar a pensar nos nossos institutos civilizacionais mais básicos, mas aqueles que nos marcam, como disse, como digo a própria economia, em que a natureza não é monetizada, logo, não tem valor, não se consegue pôr um preço, mas ela é fundamental. Porque nós dependemos da natureza como dependem qualquer outros animais. Nós não deixamos de depender da natureza, nós não dependemos menos da natureza que depende uma vaca ou um coelho. Nós precisamos da natureza para respirar. O oxigénio que nos é dado vem do mar e das florestas. Nós precisamos da natureza para beber. Nós precisamos da natureza para uma série de funções vitais da nossa vida. A questão é como é que nós vamos conseguir, de alguma forma, resolver o nosso problema. E eu diria que nós não vamos conseguir resolver o problema com fundações como a Fundação Oceana Azul sozinhas. Não vai ser através de organizações não governamentais de conservação da natureza. Porque o problema é tão grande, mas e a nossa economia é tão inesorável, que terá de ser através da economia do futuro que nós vamos conseguir resolver o problema da sustentabilidade do planeta. A economia não pode continuar igual ao que é. E a economia não pode continuar apenas a ser a mesma economia, mas mais amiga do ambiente. Nós precisamos de pensar numa economia em que o capital natural, aquilo que é cada vez mais escasso, o capital da natureza, se torne efetivamente no seu ativo mais valioso porque o é. Porque sem ele nós não poderemos existir no planeta. Eu acho que aproveitava esta deixa para me calar. E foi ótimo porque é exatamente na altura certa. Portanto, muito obrigada. De facto, foi aqui uma primeira estimulante vaga de território líquido, não é? E eu agora, antes de passar à plateia, para o debate, eu ponha uma pergunta agora à Catarina, uma a cada um, para dentro também daquilo que foi falado, para se desenvolver um pouco mais. A água potável é dos bens comuns em situação crítica no planeta. E, infelizmente, como a Catarina, aliás, bem disse aqui, ainda temos que nos alarmar com os milhões de pessoas que não lhe têm acesso, não é? Mas, infelizmente, também com a apropriação dos recursos, com o excesso de utilização, como também disse, da água, com as secas, etc. E receamos que o número aumente, acentuando já uma desigualdade insuportável, não é? A todos os níveis. E eu queria perguntar, considerando o que a Catarina disse, em que ponto é que nos encontramos? O que é que é possível fazer? Em que ponto é que nos encontramos na defesa desse bem comum? Portanto, e o que fazer? Considerando, sobretudo, esses dois níveis que falou, que é a desigualdade, que é um grande problema, e a sustentabilidade daquilo que é, por exemplo, o elefante na sala, e que é a sociedade de consumo, ou de conforto, não é? Portanto, como é que nós, a estes dois níveis, como é que... O que é que se pode fazer? O que é que está a ser feito? Qual é o caminho? Pensando nessas duas linhas que traçou e que são, e que eu concordo, são absolutamente essenciais, mas são difíceis, não é? São difíceis. Bem, mas também é por serem difíceis que nós aqui estamos, não é? Exatamente, sobretudo a Catarina. Não, todos, estamos aqui todos para pensar nelas e para arranjarmos soluções, ou pelo menos para andarmos na direção certa. O Fórum Económico Mundial fez, numa análise de riscos globais, identificou a questão da água potável como o maior dos riscos, e sempre que falo de água há inevitavelmente alguém que me pergunta, então e as guerras da água? E é verdade, quer dizer, já há guerras da água, ou pelo menos, a água é um dos fatores que contribui para conflitos. E como é que nós podemos ser inteligentes? Eu acho que há várias coisas. Estou de acordo com o que o Tiago disse, que não é a Fundação Oseana Azul que pode fazer uma coisa, nem o A, nem o B, nem o C, porque é tudo complexo, e é por isso que eu não estou a dizer que a parceria onde eu trabalho seja perfeita, não é? Mas nós trazemos à volta da mesma mesa governos, também trazemos governos, agências das Nações Unidas, fundações como a Fundação do Bill e da Melinda Gates, sociedade civil, setor privado, instituições académicas, trazemos tudo à volta da mesa, precisamente porque nós vivemos todos juntos no mundo, a nível nacional, regional e global. Portanto, é com todos à volta da mesa que temos que encontrar soluções. Eu acho que uma das coisas fundamentais, e eu estou a olhar um bocadinho para a área da água potável, eu acho que todos os países, e vejo que a maior parte dos países não fazem isso, é tentarem perceber qual é a água potável de que eu disponho no meu país. Entre chuvas, aquíferos, etc., desalinização, o que for, qual é a água que eu tenho? E depois assegurar-se de que eu dou prioridade ao uso para consumo humano, e distribuo a água que existe de acordo com as prioridades que eu vou fixar na lei. A água para consumo humano, dentro de determinados limites, devia ser a prioridade número 1 e por aí fora. Eu fui em missão à Jordânia, e uma das coisas que veio era que as pessoas não tinham água, mas a agricultura de exportação estava cheia de água subsidiada. Há aqui qualquer coisa que está mal, não é? Se as pessoas não têm água para beber, tinham que acordar às 4 da manhã para irem encher banheiras, e os agricultores no Vale do Rio Jordão estavam cheios de água subsidiada, há qualquer coisa que não está bem. E o que é que o Governo começou a fazer? Eu acho que temos que começar com estes trabalhos multiatores, mas os governos, é verdade, que têm as responsabilidades jurídicas, têm que chegar à frente e dar incentivos aos agricultores para que eles produzam produtos que necessitam menos de água. Mas também acho, e eu volto a bater na tecla do preço, em Las Vegas, o preço da água, por exemplo, para a indústria hoteleira, é de tal maneira, é elevado, e só sendo elevado é que obrigou a indústria hoteleira a fazer aquele reflexo e pensar, bem, é melhor eu investir em aquelas coisas redutores do ducho que deitam menos de água, redutores de caudal. Só assim é que vale a pena eu estar a reciclar a água e a lavar as toalhas e os lençóis do hotel com água reciclada. Só assim tem que haver este tipo de incentivos e acho que, através da parte do dinheiro e das tarifas, acho que se podem fazer bons incentivos, ou podem-se dar bons incentivos. Isso dos países ricos, dos países que consomem demais, não é? É, pois, nos países ricos. Nos países pobres também a verdade é que, nos países pobres, a grande generalidade da população debate-se as pessoas. As pessoas debate-se. Eu lembro de entrar em casa de uma pessoa no Senegal e tinha um cadeado na água. E eu perguntei ao marido porquê é que tem o cadeado na água? Porque a minha mulher gasta muito. E eu perguntei à senhora. A senhora gasta muito? Não gastava nada. Eles tinham... É uma família de 15 pessoas com primos e avós e etc. E a senhora tinha que atravessar um campo com cobras para ir buscar água, correndo risco, pelo menos, de vida, porque ele lhe fechava... É um clássico. É um clássico da afetação das mulheres nesses países. São os grandes transportadores de água, até porque os homens não se querem meter nisso. Eu também. Mas quem é que são os grandes consumidores? Mas aí também podemos olhar para países em desenvolvimento, a parte toda da agricultura, voltamos a bater na mesma tecla, a parte da agricultura que consome grande parte dos recursos que dispomos. Portanto, eu acho que a questão de o trabalho multi-ator e enfrentarmos o touro, ou agarramos o touro pelos cornos e não estarmos com linguagens e discursos muito politicamente corretos... Posso dar só um exemplo? É para acabar. É para acabar. Não, um exemplo... Não, o exemplo... Por exemplo, isto aqui já não tem... O exemplo que eu vou dar não tem nada a ver com governos. Se calhar até poderia ter. Eu lembro-me que houve uma altura que... Não sei se isso ainda existe. Quando a pessoa vai ao supermercado, dizem se o produto tem muito açúcar ou muito sal, e tem verde, tem um código de verde, amarelo e vermelho, para nós sabermos se faz bem a saúde ou não. Eu acho que os talhos podiam ter o mesmo código, para nós podermos escolher os talhos e os supermercados onde se vende legumes, etc. Para nós percebermos qual é a pegada hídrica daquilo que eu estou a consumir. E eu posso escolher, se calhar prefiro comprar carne de frango, ou prefiro comprar leguminosas, a comprar um quilo de carne de vaca. Portanto, eu acho que se nós também formos ajudados a sermos consumidores mais conscientes, também damos uma ajuda para que o consumo de água seja mais sustentável. Muito obrigada. Só uma... Vou... Vou dizer... Vou colocar agora uma questão ao Viriato. Portanto, a crise climática, com os limites planetários, como foi aqui falado, é a crise total, não é? E, no entanto, sabemos que isso, como ser humano, tanta vez é mesmo em circunstâncias agudas, como esta que vivemos agora, que encontra o caminho para uma maior consciência e para até um reconhecimento da sua própria humanidade. E eu queria perguntar-lhe quais eram as vias de esperanças no mundo onde as novas gerações se começam a manifestar tão exuberantemente pela consciência da crise? De facto, a questão da esperança é uma questão fundamental. Nós somos criaturas de esperança, entre outras coisas. E eu talvez, para responder a essa pergunta, iria pegar em dois conceitos fundamentais dos meus colegas. Iria começar naquilo onde o Tiago terminou, na questão da economia, e pegar na questão do governo, que foi também o que a Catarina referiu. Eu peço que, em grande parte, uma das dificuldades que nós temos tem a ver justamente com o facto de que vivemos numa sociedade, efetivamente, que voltou a cair outra vez, pela segunda vez, naquilo que poderemos considerar uma armadilha que foi muito bem identificada há muitos anos por um pensador de origem austríaco, o Karl Polanyi, que é um crítico diferente do capitalismo, e que era justamente... Ele dizia o seguinte, dizia que o grande problema que conduziu no mundo à grande pressão e às duas guerras mundiais foi o facto de termos criado sociedades, não com o mercado ao seu serviço, mas sociedades de mercado. Isto é, o mercado impôs as suas regras à política, às relações intersubjetivas e tudo isso. E ele, quando escreveu isto, ele escreveu na perspectiva de que as coisas tinham sido superadas com as políticas do Roosevelt, com o papel das políticas públicas na economia, o intervencionismo do Estado criando limites, etc. Ele escreveu nos anos 40. Nos anos 40, exatamente. Em 44, uma grande obra chamada A Grande Transformação, e depois há um artigo muito interessante, em 47, sobre a nossa obsoleta mentalidade de mercado. Se ele viesse hoje à Terra, não é? Ele iria dizer mas isto está tudo como estava nos anos 30 e como estava no final do século XIX. Talvez pior, não é? Isto bem, nós hoje, de facto, a questão fundamental é esta, é que para dizer que o capital natural não pode ser desbaratado, é preciso que exista uma autoridade que o diga e que o ponha em prática. Isto são as políticas públicas, são os governos, são os Estados. O problema é que hoje nós vivemos em situações de Estado mínimo, não é? De Estado mínimo. E qual é a esperança? A esperança aqui prende-se com o facto de que, e aqui talvez acrescentasse alguma coisa àquilo que o Tiago disse, que é o seguinte. Eu não sei até que ponto é que nós podemos com certeza dizer que o mecanismo que alimenta a nossa sociedade hoje é fundamentalmente esse executamento do capital natural, da natureza, não é? Mas eu posso pôr a coisa de outra perspectiva, como eu penso que, por exemplo, aquela jovem sueca Greta Thunberg colocou. eu posso perguntar-me se, de certa forma, o combustível da nossa sociedade não é o futuro. Não é o meu futuro, não é o nosso futuro, é o futuro daqueles que são ou muito jovens neste momento ainda ou que não nasceram ainda, não é? Portanto, isto coloca as questões de um ponto de vista de justiça intergeracional que me parece absolutamente fundamental, não é? e nós temos a felicidade de, neste momento, os jovens estarem a surgir e imitando, inspirados pela Greta Thunberg, de uma forma muito civilizada, muito ordeira e muito construtiva. Mas, se continuarmos a atrasar as respostas e as soluções, eu penso que podemos ter fenómenos de grande angústia e de desespero, porque quando falta a esperança materializada, sobra o desespero. Esperemos não chegar aí. Só mais uma questão agora antes de entrarmos no debate, pois estejamos 15 minutos para isso. Tiago, para focarmos um bocadinho, os oceanos exigem de nós o nosso melhor, não é? E as alterações climáticas exigem não só o nosso melhor como a maior das urgências. Mas nem tudo quando se prepara para o mar parece igualmente sustentável e compatível, mesmo quando promissor, não é? Portanto, na perspectiva dessa necessidade da mudança do paradigma económico para termos futuro no planeta, como é que essa mudança se reflete numa política do mar hoje? Luísa, eu vou ser mesmo muito breve para ver se passamos o palco ao público, que acho que pode haver muitas perguntas. Eu queria dizer basicamente o seguinte. Neste momento, os oceanos, em termos de sistema ambiental, estão sob grande pressão. Infelizmente, a perspectiva é que eles venham a estar sob ainda maior pressão, porque duas razões principais. Uma é que nós temos hoje a tecnologia para explorar os oceanos como nunca tivemos. Podemos explorar em profundidade, debaixo d'água, como nunca o pudemos fazer. Por outro lado, os recursos naturais terrestres, que nós desde a Revolução Industrial há 200 anos temos vindo a explorar, começam a mostrar sinais de cansaço. Logo, com a tecnologia, as nossas economias irão ser mais offshore, poderão ter tendência para ir para lá. Portanto, o que eu diria era, para não complicar e dar uma resposta muito cinta, que era não inventar mais as neiras. Ou seja, não fazer coisas que ainda não fazemos e que estão na calha para fazermos, como a mineração do fundo do mar. Eu diria, não vamos fazer isso, não nos vamos meter por aí, porque nós agora sabemos melhor. Não começar a explorar biomassas como os peixes mesoplágicos, que hoje em dia, se falam, possam vir a ser a próxima principal proteína. São peixes que existem em grande, grande quantidade, numa grande massa, a profundidades muito elevadas, mas que nós sabemos, como tudo o que fizemos antes, que também irão acabar se os quisermos explorar. Reduzir a exploração do petróleo e do gás natural offshore. Há coisas que nós podemos começar a fazer para, de alguma forma, pelo menos procurar não agravar mais o desequilíbrio que existe na exploração dos oceanos. Eu acho que lá consigamos. Vou passar então agora à plateia. Quem é que é o primeiro a pôr uma questão? Quem? Ah, ali. Eu sempre fui boa em básquet, apesar da minha altura. Portanto... E depois tenho que passar para os outros. Boa! Muito bem. Suponho que seja assim. Ok. Eu queria digerir uma pergunta à professora Catarina Albuquerque, relativo ao que mencionou-se sobre a possibilidade de termos uma subida do preço de água. Eu achei interessante a ideia, mas queria pedir que me esclarecesse relativamente à possibilidade de, visto que a distribuição é efetuada por empresas privadas, de assim, fazendo, por exemplo, um sistema como está no IRS, por escalões, de afetar a competitividade e assim o livre mercado e por aí fora, de permitir às empresas ter a capacidade de fazer preços próprios e, portanto, competir, exatamente, e ter uma economia... Muito obrigada. Podemos recolher mais? Sim, talvez recolher mais. Podemos recolher mais, mas tenho que dançar a bola. Quem é que agora quer falar? Ali. Veja lá. Boa, boa. Está. Graças a Deus. Faz favor. Posso aderir já? Sim, sim. Pode e devo. Queria fazer só uma pequena introdução. A questão é que eu acho que... Queria dirigir este debate também um pouco a Portugal, não é? Porque isto é um problema mundial, mas também já estamos a pensar nisso. Eu faço parte de uma comunidade intermunicipal do centro do país que dinamizou já uma reunião sobre as alterações climáticas, é a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. No dia 5 de junho promoveu uma reunião para nos pronunciarmos sobre um estudo que tinha sido feito ao nível das alterações climáticas e todos nós levámos algumas sugestões e eu levei até uma que que eu não posso deixar de partilhar convosco porque eu acho que é incrível que nós tenhamos nos nossos autocolismos. Eu sei que o uso doméstico não é o mais grave. Na agricultura é que está o problema. Demos também sugestões nesse sentido, mas estive no Japão há pouco tempo e percebi que eles usam as águas cinzentas sempre para o autocolismo. E eu acho que este é um modelo de negócio que nós podemos aplicar até mundialmente. Eu sei que eles são muitos mais do que nós, mas pode ser um problema e uma nova solução elencada nestas preocupações. E eu que lhe pergunto, diretamente à professora Catarina Albuquerque, e a pergunta eu escrevia, a introdução é que não, é se não acha que... Peço desculpa que eu escrevi mesmo. É se não acha que... Peço desculpa que estou um bocadinho nervosa. Referiu que o preço político da água... Eu penso que este jovem que perguntou antes também se referia a isso. E o que lhe pergunto é se enquanto classe política comprometida, que eu gosto de pensar que faça parte dela também, se não é necessário tomar medidas impopulares, tal como as que tomamos relativamente à economia. E eu sei que não é só a política que manda nos destinos de um país, é também a economia e as grandes corporações, relativamente à gestão dos recursos hídricos, justificando isso por uma consciência ambiental. E como é que o vamos fazer? É só quando os jovens entrarem na política? É agora? Isto é uma pergunta para a Catarina e também para o Viriato e para o Tiago. Mas mais alguém? Aceitamos aqui... Tem que atirar a... Tem que acertar. Não tem coragem para atirar. Então vamos. Faz favor. Ah, isto é um... Isto é um microfone. Isto é muito moderno, portanto... Estou fora de moda, mas de qualquer das formas... Vou colocar uma questão que tem a ver com o seguinte, com aquilo que referiu acerca do estado exíguo, e de cenários de alterações climáticas, no que respeita a algo que me parece muito importante e que tem sido descurado em Portugal, que é a gestão dos recursos hídricos dos rios internacionais. Como é que antevê uma cooperação para o futuro, sendo sabido que Portugal e Espanha não têm reunido regularmente, como seria previsto, e tendo justamente em atenção novas realidades que podem estar a prejudicar, digamos, a quantidade e a qualidade de recursos hídricos afluentes a Portugal. Por outro lado, e para terminar, falando na tal unidade natural, que é uma bacia hidrográfica, se não começa a ser também a altura para mudar o paradigma, ou seja, determinados transvases, na minha perspectiva, não deveriam ter lugar, porque acabam por ser antinaturais e vão prejudicar a natureza em si mesmo. Agora mantenha a bola e vamos aqui e depois mais uma pessoa aqui. Então vá, vamos para aqui. António, tem que passar com... tem que atirar. Atire. Que o nosso ex-autarca tem uma grande capacidade de apanhar bolas. Eu tinha pedido para falar, mas por uma questão de... Isto aqui não há ideologia do género. Pois não. Eu sou muito rápida. Boa tarde a todos. A única questão que eu gostava de vos fazer vai um bocadinho ao encontro de todas as vossas... Tudo aquilo que vocês disseram. Temos de ter um bocadinho mais abertura para o mundo e para aquilo que tem surgido e para as ideias de alguns idiotas que têm surgido e que têm abalado algumas pessoas, mas que ainda não são do conhecimento de todos. E eu falo basicamente de como plantarmos água. Não sei se vocês já ouviram falar dessa teoria. Tem a ver com o conceito de agricultura sintrópica. Não sei se têm esse conhecimento ou se têm também essa paixão. Foi um conceito que eu descobri há algum tempo de uma pessoa que decidiu plantar água. E como é que poderia plantar água? Plantando uma floresta num espaço que estava totalmente deserto, que não tinha um solo. E então o que essa pessoa fez durante 30 anos foi introduzir plantas que fossem capazes de fazer regenerar o solo e que fossem capazes de criar uma nova floresta e isso trazer vida por todas, desde fungos, bactérias, um novo solo e rios e uma floresta. E o que é que quer perguntar? E a minha pergunta vem nesse sentido, precisamente, se já ouviram falar dessa teoria de um senhor idiota. Ok. Obrigada, então, agora ali o António José. Pois pode-se levar isto para casa, não? Mas e se tenho a prioridade? A pergunta é para o Tiago e que tem a ver com o seguinte. Tu referiste que há muita tecnologia. Essa tecnologia pode ter usos diferenciados. E se entrarmos na exploração dos recursos que nós temos, nomeadamente através da desmineração, etc. Então, colocava-te, bom, então, como é que, com a tecnologia que nós temos, que tecnologia, digamos, inteligente e, a fim ao cabo, defensora, do futuro dos oceanos. Como é que ela pode ser? Casos concretos que, eventualmente, tu possas aqui indicar. E pronto. Muito obrigada. Então, fico com a bola. Eu fico com a bola. Vamos voltar aqui. Catarina, comece. Tá bem. Eu não gostava de viver num país em que o preço da água fosse fixado por empresas privadas. Não é? Portanto... A água... O preço da água tem que ser fixado por entidades públicas, pelo governo. Pode, há países em que há um regulador para o setor, um regulador independente que fixa os preços da água. Portanto, isto é... Eu acho que isto é muito importante, até para garantir todos os nossos direitos. Porque, é normal, o setor privado tem como objetivo fazer lucro e nós temos que ter um Estado que esteja de olho e que regule o setor. Mas, dito isso, eu estou inteiramente de acordo com o que disse. Que deve haver escalões de água diferentes para tipos de consumidores diferentes, não é? E eu dei um bocadinho a entender quando falei da Jordânia, que o preço para a agricultura é mais baixo do que para as pessoas. Não devia ser assim, não é? Portanto, a água para as pessoas pode ser subsidiada. Eu não acho que deva ser subsidiada para toda a gente. Aliás, eu acho que subsidiar a água para todos, na minha modesta opinião, pode ser uma violação de direitos humanos. Porque os recursos disponíveis nas mãos de um governo são escassos. E o governo tem que, com aqueles recursos, promover a realização do direito à água, direito à habitação, direito à educação, por aí fora. Se está a pôr tudo num desses direitos, está a descurar os outros. E está a subsidiar quem não precisa. Portanto, eu estou de acordo com o que está a dizer. Agora, como se diz em inglês, o diabo está nos detalhes, não é? Como é que isto se faz? Às vezes, há governos que dizem... Bem, então, nesta parte da cidade, que são todos ricos, cobra-se não sei quantos. E nesta parte da cidade, que são todos pobres, cobra-se menos. E, às vezes, há pobres a viver na zona dos ricos. Bem, não interessa. Isto são detalhes. Mas, para dizer que, em princípio, eu estou de acordo com tudo o que disse. Relativamente ao que disse do Japão, também é uma coisa que me fascina. Não sei... Fui visitar prédios também que tinham aquilo. É um sistema de tubagem paralela. E a água do duche vai para um tanque na cave do prédio e depois é bombado ou bombeado para a retreta. Acho aquilo fantástico. Medidas impopulares necessárias. Eu diria, às vezes, um bocado bruto, eu diria que sim, mas não precisam de serem impopulares. Não precisam de serem impopulares porque, felizmente, nós todos, que estamos nesta sala, não somos estúpidos. Portanto, se nos forem explicadas as medidas, se nos for explicado porque é que é importante tomar aquelas medidas. E, agora, na cidade do Cabo, que eles estavam a ter o dia zero, a água foi aumentadíssima centenas de vezes para o segmento mais rico da população. Acham que alguém abriu o bico? Alguém protestou? Tudo calado porque perceberam que tem que ser assim porque não há... Mas passaram por uma grande seca. Por um grande problema. Não, é verdade. Eu acho que... Não, mas isso é importante. É muito importante. É o efeito da catástrofe. É muito. Oh, Luísa. Eu tenho falado sobre isso com várias pessoas que digo... Eu não sou socióloga, mas nem... Bem... Mas sou eu. É a Luísa. E pronto, está a dizer isso. Está bem. Mas eu sinto... Está a ver? Eu tenho bons instintos de socióloga. Não, estou a brincar. Não, o que eu estou a dizer é que... O que eu vejo é que tem que nos bater à porta. Eu tive... Estava em Nova Iorque quando foi um Sandy, que era um furacão. Furacão. E grande parte de Nova Iorque ficou sem eletricidade. Ficou sem eletricidade, ficam sem água porque a água não é bombeada para os andares superiores. Havia um secretário-geral adjunto das Nações Unidas com três filhos que tinha que andar a carregar a água durante vinte e tal andares. E eu estava a falar com um senhor, que por acaso agora é rei da Holanda, que me dizia na altura o melhor que pôde acontecer para haver um objetivo de desenvolvimento sustentável sobre a água para que os diplomatas e decisores políticos em Nova Iorque tomassem consciência foi o Sandy e foi aquela gente toda ter que andar a cartar a água vinte e tal andares. Portanto, é verdade, tem que nos bater à porta, não é? Tem que nos bater à porta. Se calhar somos mesmo, por natureza, somos egoístas. Tem que nos bater à porta. E quando andaram aqui uns múpis em Lisboa com o nó na torneira, não sei se se lembram, toda a gente falava da falta de água. Tem que nos bater à porta. Mas acho que também temos que ser inteligentes para perceber o noc-noc, se calhar, pode ainda não se ter ouvido, mas a mãozinha já está a mexer e está-se aproximada à porta. E podemos antecipar e percorrer. Claro, podemos ser inteligentes. Muito bem. Obrigado. Sobre a questão, a pergunta que foi colocada acerca das relações entre Portugal e Espanha em matéria hídrica, eu julgo que como todas as duas perguntas, enfim, a resposta foi dada na própria pergunta. Mas talvez acrescentasse dois ou três pontos. Em primeiro lugar, não é certamente por falta de conhecimento exaustivo das questões da gestão hídrica que Portugal e a Espanha terão dificuldades em entender-se. Eu recordo-me que há muitos, muitos anos foi publicado em Portugal um livro de vários autores, coordenados por alguém que está aqui, o professor Luís V. Begueda Cunha, que justamente apontava e explicava porque é que a bacia hidrográfica deveria ser a unidade de gestão ideal, não apenas para os rios nacionais, mas para os rios internacionais. Portanto, quer dizer, nós temos todas as condições para nos entendermos com os espanhóis. Porquê? Porque temos uma convenção, temos instrumentos de direito internacional público entre nós, temos direito comunitário, portanto, comum, não é? E, portanto, falta aqui talvez mais agilidade por parte, neste caso, do governo português e das instituições que o servem. Talvez também falte alguma agilidade porque as bacias hidrográficas também são comunidades. No fundo, há um conjunto de interesses que utilizam essa água e uma boa gestão de bacia implica não apenas um diálogo entre os poderes públicos, mas também entre aqueles que utilizam as cidades, os setores industriais, agrícolas que utilizam a água dos rios. Viriato, quer dizer, nós já chegámos a ter esse modelo. Portanto, a Lei da Água, PIN, que a gestão deve ser bacia hidrográfica e tivemos a decisão... O problema é a implementação. É sempre... Começámos a implementação depois de 2005, 2007 e depois chegou a Troika e acabou com isso. Em 2012 e não foi recuperado. É verdade, é verdade. Isso é algo que tem que ser recuperado. Uma prioridade fundamental, não é? Porque piorou o recurso de todos os pontos de vista. Se me permite só uma pequena nota sobre a questão do governo exíguo para não termos aqui equivocidade. Fundamentalmente, quando eu falei no governo exíguo, no estado exíguo, estou fundamentalmente a dizer o seguinte, ou seja, aquilo que a Catarina estava a dizer quando dizia a água é um tema demasiado nobre e vital para ser deixado ao mercado. Claro. Porque o mercado tem... Há dimensões de mercado na gestão da água, com certeza, mas não pode ter a última palavra. Portanto, no fundo, o estado deve corrigir falhas de mercado. E é isso que não está a fazer. Não está a fazer na água nem está a fazer em muitos outros sítios. No entanto, e sobre as medidas impopulares. Muitas vezes as medidas impopulares são feitas de uma forma muito matreira e muito silenciosa. E as pessoas não dão por isso. Um bom exemplo, uma coisa que eu acho absolutamente miraculosa é há 30 anos que as políticas fiscais nos Estados Unidos, a nível federal, são extraordinárias. Há 30 anos que todos os presidentes, todos os governos, todos os congressos baixam os impostos dos super ricos e ninguém protesta, na verdade. Isto é uma coisa extraordinária. Uma pequena facção consegue pôr todos os outros, digamos assim, a pagar para o orçamento, não é? Qualquer dia o orçamento passa a ser crowdfunding, não é? Tiago? Eu... Houve várias perguntas sobre a água e sobre os recursos hídricos. Eu, no outro dia, em Londres, quando saí do avião, havia um grande cartaz de um banco inglês, do HSBC, que dizia a água é a moeda do futuro. Dizia, water, the new currency. The new currency. E o que significa que, na finança, já se está a pensar mais em termos de capital natural do que nós podemos pensar à primeira vista. Porque they mean it. Não é algo que é utilizado. E isso tem realmente muita importância na forma como nós gerimos a nossa água. E leva-me a pensar, enfim, sem ser a minha área de especialidade, e aqui vou sair do meu pé, não é? Vou perder o pé, talvez. Mas pensar que... Plantar água. Sim, acho que vamos ouvir, amanhã, aqui, o professor Carlos Duarte a falar na reflustração das algas. Nós podemos fazer reflustração de florestas de árvores e de florestas de algas. Ambas têm papéis muito importantes. As árvores e as algas ambos retiram o CO2 do meio onde crescem. E, portanto, ajudam à descarbonização ou a criar círculos novos importantes para a descarbonização. Mas as serras do sul de Portugal estão cobertas, ou não têm árvores, ou estão cobertas de espécies que não retêm água, que não fazem as nuvens descarregadas. Poderíamos pensar, no futuro, em ter essas cotas superiores cobertas com espécies que nós sabemos ajudam a fixar a água e a gerar água, que vai um pouco em contra àquela sugestão que eu fazia. Desalinização. Eu não penso que a desalinização, que se calhar seja muito utópico pensar no futuro, que nós vamos tomar banho de água desalinizada. Da mesma maneira que hoje nós tomamos banho com água aquecida por gás natural que vem da Argélia ou que vem da Nigéria, não faz por calhar muita espécie que, daqui a 20 ou 30 anos, nós possamos estar a tomar banho com água desalinizada para não usar os recursos hídricos do país, que são água que vai ser uma reserva natural e uma reserva nacional do país para os próximos... Mas nunca regar. Como? Mas nunca a rega e a agricultura. Não, não estava a falar na rega, mas é verdade, quer dizer que nós muitas vezes, quando tomamos banho com recursos hídricos que estão no fundo da terra, estamos a tomar banho com água que caiu há 50 anos. Ou mais. Portanto, estamos a usar reservas que começaram a acumular-se há 50 anos. E isso temos de pensar nisso. Acho que temos de pensar nisso. E a reciclagem de água, Tiago, não é? A reciclagem de água também. Sim, já as fábricas de água em Lisboa, por exemplo. Para responder ali ao António José e sobre a tecnologia... Ah, de facto, há tecnologias que vão ser muito importantes. Estou convencido que sim. E nos oceanos. Nós temos tecnologia para fazer navios limpos. Os navios são fundamentais. 90% do comércio mundial viaja por mar. Logo, nós vamos continuar a precisar de navios. O problema hoje em dia é que os navios são altamente poluentes. Porque utilizam um combustível, que é o combustível, digamos assim, mais perigoso quer para a saúde pública, quer para o planeta. É um combustível muito rico em materiais poluentes, perigosos, azotes, metanos. Por isso, nós podemos utilizar a tecnologia para termos navios mais limpos. E com isso temos uma globalização que nos prejudique menos. Nós podemos utilizar a energia eólica offshore, flutuante, que é hoje em dia uma técnica bem dominada e que a Comissão Europeia entende que vai substituir a energia eólica onshore a partir de 2030. Vai haver já mais produção de mar do que de terra. É uma forma de nós evitarmos tirarmos combustíveis fósseis do nosso planeta e de contribuirmos para a carbonização. A alimentação, então, é fundamental. A alimentação... A Europa é uma superpotência agrícola, mas não é uma superpotência energética de produção de energia. E, por isso, no computo europeu, a carbonização é muito também potenciada pela produção da nossa alimentação. Temos de pensar, quando pensamos em mudar de hábitos, em mudar o futuro, em mudar a nossa economia, e vamos de cá também ter de pensar em mudar as nossas dietas, a nossa alimentação. O Oceano pode produzir, através da biotecnologia, da biotecnologia azul, aliás, a Fundação Oceano Azul e a Fundação Gulbenkian têm um programa de aceleração de negócios de startups de biotecnologia em Portugal, atraindo imensas empresas que vêm do estrangeiro para cá, para serem aqui aceleradas, e que visam, de alguma maneira, criarmos uma disrupção entre o que são os recursos naturais e o que são os produtos manufaturados. Neste momento, a maior parte dos produtos manufaturados exige uma proporcionalidade de produtos naturais, que extraímos do planeta de uma maneira ou de outra. Mas nós conseguimos, no passado, sintetizar os medicamentos, conseguimos sintetizar alguns dos materiais de construção das nossas casas e dos nossos prédios. Nós iremos, com certeza, no futuro, ter de começar a sintetizar alguma da nossa alimentação. Nós não vamos poder continuar a depender dos recursos naturais como dependemos até hoje, porque somos cada vez mais, e porque temos cada vez menos recursos naturais. E aí, a biotecnologia será verdadeiramente uma das grandes respostas do século XXI. Eu diria mesmo que será a grande resposta do século XXI. Vai ser a nossa tecnologia laboratorial, a capacidade de utilizar. No mar, podemos produzir algas, podemos produzir bivalves, que, com todas as questões de sustentabilidade, poderão vir a contribuir até para a descarbonização e, logo, para combater as alterações climáticas. Muito obrigada. Agora, temos tempo para mais... Está ali uma pessoa... Tem que atirar... Tónio José. Atirar a bola para ali. Hã? É ali no meio. Eu tenho que pôr... É ali. Portanto... Força. Agora é que... Sem medo. Só vamos aceitar mais... Perguntas rápidas. Está bem. Perguntas rápidas. Peço. Para não ultrapassarmos... Eu gostava de colocar uma questão aos três que tem a ver com um objetivo que já foi aqui abordado pelos três, que é a questão da relação entre a natureza e a economia. Uma vez que temos que valorizar a natureza, este é um conceito que já se tem falado muito ultimamente, que são os serviços dos ecossistemas. Eu gostava de saber a vossa perspectiva de como valorizar os serviços dos ecossistemas, tendo em conta que transformar o serviço que é apostado por um ecossistema num valor económico também é bastante subjetivo e, portanto, depende do valor que cada um dá a esse serviço do ecossistema. Vocês acham que este é o futuro? Que a economia vai incorporar este conceito dos serviços dos ecossistemas e vai passar a fazer parte da linguagem da economia? Está muito bem. Muito bem. Passo só, por favor, a bola... Atire aí para... E rápido. Agora tem que ser rápido. Ronda rápida. Queria perguntar ao Tiago como é que poderemos ter, ou se é viável e de onde virá, o estímulo económico para criar novas soluções, para, como falou, evitar, repetir as mesmas asneiras noutras frentes, para acertar a nível privado e económico do estímulo de novas soluções, acertar no bolso onde dói hoje e não onde vai doer amanhã. Por exemplo, o exemplo que falou da pesca de alta profundidade. Como é que podemos prevenir de ter essa necessidade e ser mais economicamente viável não o fazer? Muito bem. Rapidamente essa e depois aqui à frente. Desde já agradeço a todos a vossa participação. O que é que falta? E a minha pergunta será muito sucinta. Foi dito ao longo de todas as intervenções, de uma forma mais clara do que outras, que tem que haver uma mudança de paradigma, quer em nível político, quer em nível económico ou noutros caminhos. E creio que já foi dado um primeiro passo, tal como a Dra. Catarina falou, da consagração do direito à água potável como um direito universal. Qual, na vossa opinião, para os três e os quatro, se eu entender, é que será o próximo grande passo a dar? Eu estou a passar para aqui a bola, se faz favor. Mas tenho que ir a apanhar. Não foi penalti, mas... E depois aqui. Olha, eu pegando aqui nas palavras do Tiago e do professor Vigeto, é o seguinte. Recuando 40 anos atrás e pensando naquilo que se chama poupança da água, fiquei extremamente emocionado quando há 15 dias estive no Figueira da Foz e vi exatamente aquilo que eu tinha percepcionado há 40 anos atrás. O que é? Muito simples. Todos os beirados com uma calha que, ao cair a chuva, vai para uma cisterna e é guardada a água que é uma água totalmente pura, porque na água, segundo o meu entendimento e aquilo que eu tenho visto escrito, não há água mais pura que a água da chuva e, portanto, essa água é poupada. E isso foi uma coisa que, tradicionalmente, foi desaparecendo. Fala-se de tecnologias, tecnologias, tecnologias para fora. Quando há tecnologia do... Trapasso. Digamos... Temos que acelerar. Prática da... Eu vou já terminar. Prática da... Que as pessoas usam no dia-a-dia e que não é científico, mas é uma coisa muito prática e que faz fazer todo o sentido. Portanto, e na Figueira da Foz eu vi que aquilo estava tudo, aqueles bairros, mesmo, de grande desenvolvimento urbano, tinham essa raiz. E, aliás... Outra coisa. Só outra, para acabar. Em relação à deschanalização, ó Paulo, eu fui diretor da Cicera na fábrica de cerveja da Guinéia e de Cabo Verde. A cerveja lá é feita com água deschanalizada. Na outra maneira, em Cabo Verde. Cabo Verde. Portanto, é para ver que da água deschanalizada, o programa está no encontro do custo mais baixo em termos de energia de objetos. O resto está acertado. Muito obrigado. Obrigada. É passar aqui a bola. Temos mesmo que acabar. Pode continuar. Temos que acabar. Temos que acabar. Isto aqui está tudo à hora. É que está tudo à hora. Então, já não há respostas. Não temos um bocadinho de margem. Não podemos ultrapassar. Vamos responder. Responder. Mas se for muito... A minha questão é rápida. Super rápida. Tem a ver com... Estamos a falar nestes fenómenos da água, da economia também. Tinha a ver com a economia agrícola, etc. Lembrem-me do Alqueva. Portanto, e o tema muito aflorado do olival, gota a gota, o olival de regadio. Será, na verdade, economicamente uma situação a explorar no futuro? Foi um passo... É um passo que está a ser dado que eventualmente poderá ser travado, não é? Eu gostaria de saber a vossa opinião. Muito obrigado. Secretarina, rapidamente... Muito rapidamente. Aquilo que eu gostava de dizer é que falámos aqui muito de governos. Obrigada. O que é que faz os governos fazerem aquilo que devem? O que faz é... Somos nós, não é? É a nossa pressão e é nós fazermos entender aos governos, ou a quem quer formar governo, de que há determinados temas que para nós são cruciais e que são importantes. Portanto, eu acho que é importante falarmos dos governos, mas temos que pensar, nós temos poder, nós temos muito poder e podemos influenciar, podemos exigir e podemos canalizar as coisas. É a única coisa? É. Obrigado. Eu penso que este aspecto da democracia é fundamental, não é? Portanto, em relação a... Agora só podem ser telegramas. A questão da economia ecológica é um aspecto absolutamente fundamental. Aliás, na origem também das nossas preocupações com as questões ambientais e climáticas, estão também grandes pensadores da economia, não é? Portanto, e nesse aspecto há muito a fazer ao nível do cálculo económico. Ou seja, no fundo, justamente a questão do valor dos ecossistemas, não é? E tanto a nível interno como a nível internacional. Este aspecto que nós agora tivemos em torno da Amazônia é um bom exemplo disso. Ou seja, no fundo, não basta dizer que há países que são soberanos sob áreas que do ponto de vista ecológico prestam serviços ao mundo inteiro. Os países que têm soberania sobre esses territórios também têm razão quando perguntam... Como nós, com o nosso oceano. Exato. Como é que, de alguma forma, se nos empenhamos na preservação desses espaços, como é que, no fundo, vamos também beneficiar financeiramente dos serviços que estamos a prestar a todos, não é? Isto é um bom rápido para Portugal. Exatamente. Sem dúvida. Tem um oceano realmente que é muito relevante para muitos outros países. Exatamente. O oceano que nós temos no Oceano Atlântico é relevante para Portugal, mas é relevante para a Europa e é relevante para o Nordeste Atlântico. Exatamente. Sem dúvida. Ou seja, não deixamos de ter aqui também uma responsabilidade nacional muito grande em termos de comunidade internacional. Eu também não nos podemos alargar mais. Lamento imenso. Havia muito mais perguntas para fazer e muito mais respostas para dar. Eu diria que a questão da responsabilidade é uma questão central neste debate todo sobre o futuro do planeta. E é responsabilidade coletiva, responsabilidade dos nossos decisores, de quem tem iniciativa, de quem faz as políticas públicas que podem apoiar o que é certo e penalizar o que é errado. O que é certo vai ser neste século, em grande medida, a descarbonização. Aquilo que descarbonizar vai ser certo. Aquilo que carbonizar vai ser errado. Simplificadamente, isto vai ser muito assim. E depois a nossa responsabilidade individual. Todos nós podemos fazer a diferença na nossa vida. Todos nós temos de ser responsáveis pelos nossos resíduos. Temos de ser responsáveis pela utilização da nossa água, dos nossos cursos hídricos. E temos de valorar, mesmo que subjetivamente, os produtos manufaturados em função do capital natural. Nós podemos começar a fazer a diferença sem esperar que venha aí uma grande nova ordem internacional, uma nova grande ordem económica, para mudar as nossas vidas. Obrigada. Bem, como vimos, o território líquido implica uma grande vastidão, e por isso perdemos um bocadinho o pé com o timing, não é? Mas tivemos um debate bem regado e muito fértil. Muito obrigada a todos e a todas e até breve. Até já. Até já.